Você precisa de dinheiro, o INSS negando o seu direito, para não te dar o teu dinheiro. Se você sofreu algum acidente nos últimos 10 anos e desse acidente ficou alguma sequela e você estava trabalhando registrado, vem comigo que eu vou te dar o caminho para você ir buscar esse dinheiro. Eu sou o Dr. Flávio e esse é o canal Verdades e Mentiras do INSS. Como eu te falei no começo do vídeo, que o INSS escondeu o teu direito, o teu direito está aqui, é esse. Lei 8.213 de 91, artigo número 86. O auxílio-acidente será concedido como indenização quando o segurado, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O INSS escondeu isso de você. Vamos então analisar a lei para ver se você tem direito a ela. Você sofreu acidente nos últimos 10 anos? Desse acidente, ficou sequela? Sim. Muito bem, demos o primeiro passo. Agora nós vamos saber qual foi o acidente para a gente identificar. Ele foi do trabalho? Não, ele foi um acidente que eu tive em casa. Muito bem. Está resolvido isso aí também. Essa sequela que você teve, ela te deu incapacidade? Ela te trouxe incapacidade? Ah, doutor, eu, para mim, acho que sim. Então, você vai ter que ir no INSS e fazer um pedido de auxílio-acidente. Porque nós já definimos qual é o que é um acidente de qualquer natureza. Para que a gente defina agora, se isso te torna menos capaz de fazer o trabalho, isso nós precisamos mandar para um perito do INSS. O perito do INSS vai falar assim, olha, ele tem 5% a menos de capacidade, 10%, então ele tem direito ao auxílio-acidente. E, por fim, você, se o INSS negar e, mesmo assim, você achar que você está incapaz para o trabalho como você estava antes, aí você pode entrar na justiça e pedir auxílio-acidente na justiça. Isso é muito normal de acontecer. Quando você for começar a pensar nisso, você olha os vídeos que nós temos, que a gente ensina como ir para uma perícia direitinho, mostrando as coisas certinho, para que o perito possa te dar o teu direito e não precisar que você vá para a justiça. Você não precisa de ninguém para conseguir auxílio-acidente. Só quando você for para a justiça, aí é melhor você ir com o advogado. Então, isso é o auxílio-acidente de qualquer natureza. Pessoal, uma cliente minha estava lavando a louça, o prato caiu e cortou o dedo dela. E ela era digitadora. Ela não consegue mais fazer. Ela não tem mais condição de desenvolver o trabalho dela como ela desenvolvia. Então, ela tem que ter mais esforço para isso. E o INSS negou durante muito tempo isso, mas foi, assim, bastante tempo, até que a gente acabou se encontrando e ela veio no escritório e nós conseguimos resolver o problema dela e ela está recebendo. São diversas, diversas coisas que acontecem, que o INSS esconde, como eu estou falando desde o começo, e nós é que ficamos sem, vocês é que ficam sem dinheiro. Porque quando eu fico sem dinheiro, eu brigo com o INSS. E é o que vocês precisam fazer, brigar com o INSS. Eu preciso que você se inscreva no meu canal. Porque tem pouquinho inscrito, entendeu? E eu estou só falando de INSS e eu queria que você se inscrevesse no meu canal. Eu queria também que você desse um like se você gostou. Sabe esse sininho do lado? Toda vez que eu for falar no YouTube, vai aparecer para você que eu estou falando no YouTube. Aí a gente vai fazer diversas coisas por vocês, para que vocês possam ver como o INSS está enganando um monte de gente, como ele agora está querendo cortar os auxílios doença. Então, é isso que eu quero de vocês. Procurei ajudar o melhor que eu podia. Mais que isso, se for uma coisa mais particular, uma situação menos genérica, como eu falei aqui até agora, coloca no comentário. Fala, escuta, aconteceu assim, assim, assim comigo. Você não paga nada para isso. Você não precisa nem saber. Eu não preciso nem que você me fale teu nome. Você só me fala qual foi a situação que eu vou dizer se você tem direito ou não. Ficamos por aqui. Agradeço a vocês e muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Ficamos. 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 Amém.